Nós também estamos tendo formações online, reuniões online com o pessoal da DRE de Rondonópolis, a Diretoria Regional de Ensino, e à tarde o trabalho é feito com os professores, onde nós temos todo um cronograma, cada dia nós temos algo diferente para ser debatido, trabalhado, então são mudanças que estão vindo para o ensino fundamental, são mudanças que estão vindo para a educação de jovens e adultos, então isso está sendo debatido com o grupo de professores durante esse período pedagógico, da semana pedagógica. E sem contar também que é um momento de interação com o corpo docente, para ter aquele bom alinhamento para o decorrer do ano. Sim, principalmente porque nós estamos recebendo também profissionais que nunca trabalharam na escola, então nós temos professores novos também para o início agora do ano letivo de 2024. Ou seja, tudo preparado com muito carinho para receber os alunos neste ano que vai começar, a gente pode dizer. Sim, com muito carinho, muita dedicação e muito amor. Sim, com muito carinho, muita dedicação e muito amor.